Então, aí beleza. Comecei a vender no Marketplace e depois eu criei o Instagram. E aí, nessa época, não rodava tráfego nada. Era só influencers. Só com influencers ali, pagava X por um tanto de postagem, fazia uma historinha ali e divulgava a promoção. E aí, depois que eu fui conhecer o tráfego, comecei a rodar tráfego. Eu comecei a ganhar dinheiro de verdade mesmo esse ano. Porque o resto é só aprendizado. Só aprendizado e ganhando, tipo assim, bicharia. 3 milhões foi esse ano só. Nos outros anos foi o quê? Foi aos poucos anos. Nesses outros anos aí, foi aos poucos. Então, esse negócio de ganhar dinheiro fácil com a internet não existe. Um dia, um mês, isso existe? Não, não existe. Muita gente lá da minha cidade que me conhece há muito tempo, chega no meu direct e fala, ei, mano, me ensina aí, me ensina aí como se fosse falar uma coisa e fosse virar o jogo da pessoa. Não é assim. Eu acho que assim, o Dropship tem esse tópico. No YouTube tem muita coisa gratuita. Se a pessoa pegar e consumir tudo que tem no YouTube ali, é impossível a pessoa não conseguir, pelo menos, dar o primeiro passo. Então, o seguinte já é buscar conteúdo no YouTube, né? No conteúdo no YouTube, você consegue tudo, véi. Mas antes dos... Com 14 anos, você estava no YouTube já. Com 13, 14 anos, comecei no YouTube. Sua mãe te dava dinheiro? Você tem família rica já? Não, eu e minha família classe muito baixa. Se eu for lá em casa lá... Então você não tinha as paradas, não? Quando você era mais novo... Não tinha nada, não. Tinha um computador lá, cara, dividido pra três irmãos, onde eu gravava os primeiros vídeos, depois que eu conseguia comprar meu computador com dinheiro do YouTube. E é aí que eu fui entrar pro mercado.